A CIDADE NO BRASIL O Museu do Ar Inicialmente localizado no ângar da aviação militar em Alverca, o museu abria portas ao público três anos depois, em 1971. Com o espólio a aumentar, o espaço revelou-se pequeno e 38 anos depois, em 2009, era inaugurado o museu atual, localizado junto à baseira número 1 em Sintra, passando a ser considerado a sede do Museu do Ar. Hoje, a celebrar 53 anos de existência, para além de Sintra, o Museu do Ar conta com dois polos museológicos situados em Alverca e em Ovar. Mas é em Sintra que se concentra o maior espólio. Naquele espaço, encontramos reunida uma coerção bastante diversificada, compreendendo mais de 40 aviões e helicópteros que serviram na aeronáutica militar, aviação naval e força aérea portuguesa. Como reconhecimento da importância para a cultura aeronáutica em geral, em 2013, a Associação Portuguesa de Museologia atribuiu ao Museu do Ar o prémio de melhor museu do ano. Complementado com audioguias e disponibilizando visitas virtuais, a exposição do Museu do Ar transporta o visitante, numa viagem pelos mais de 100 anos da história da aviação de Portugal, militar e civil, documentando há 53 anos a grande aventura do homem. Voar. Voar.